Olha pessoal que legal, estamos aqui no Delta 5, cockpit do Boeing 737, estamos em Congonhas, pista 35L, vamos decolar aqui, vou mostrar o manche aqui, o flap já está na posição, vamos começar a decolar. É o limite, aqui a velocidade está aumentando pessoal, 80, 90, V1 é em 140 mais ou menos, agora vamos decolar. Aqui a inclinação, o trem de pouso recolheu, a gente está na inclinação um pouquinho alta demais, olha que legal pessoal, dá para ver os prédios ali. Aqui a velocidade, vamos aí, 4000 pés mais ou menos. Isso, isso, pode baixar um pouquinho o dente, uma rispa, isso, vai vir para o 10, mais ou menos, pode fazer para o 10. Vai ter que empurrar bastante, né? É. A gente vai manter o flap sim, a gente vai fazer logo com esse... Ele está com o motor no forte, daí ele realmente sobe muito rápido, né? É, vai ter que dar um alto. Você vai tirar um pouco de motor. Vou colocar o alto, eu estou alto aqui para ajudar a gente, manter a velocidade para o flaps. A gente já vai entrar na final, tem que com o barulho, isso. Então, estabilizamos. Aqui, pessoal, você vê o avião subindo ou descendo, né? Azul, amarelo, você tem a parte de velocidade aqui, a parte de altitude. Aqui tem todos os comandos, né? Aqui, a questão de motor, é difícil falar tudo, mas aqui mais ou menos é o nosso alinhamento. A gente consegue ver se a gente está alinhado ou não na pista. Aqui a gente coloca o curso, né? Em grau, para onde a gente está alinhado. Exato. Aqui a velocidade, aqui a altitude que você controla. Tem uma série de botões aqui, realmente muito legal. Os sistemas do avião. Isso aí. A gente atrapa a altitude adequada. A gente vai fazer uma entrada aqui para Guarulhos. Vamos lá. Um pouquinho mais para a direita, né? Isso aí, eu vou fazer junto. Vamos lá. Então, o que que fez? Mudou aqui, a gente colocou como se fosse na mira de Guarulhos. A gente vai seguindo essa rota agora. Isso. Então, tem um sinal de localizador lá de Guarulhos. A gente vai começar a continuar a descer, né? A gente já está. Relativamente perto, porque eu vou muito próximo, né? É. A gente vai descer, né? Vai ficar próximo aqui. E lá. Já dá para ver a pista mesmo. Está aí no final. Ainda vamos manter uma prova de correção aqui. A gente vai ver a nossa relação. E se a gente ficar dentro daquele perfil que foi você. No vídeo, o pessoal está mais ou menos aqui a pista. Ainda a gente está longe, mas a gente já consegue ver duas linhas. Ó, então a gente está a altitude baixa, né? É, porque está... Vou deixar para 4,5. A gente está bem próximo já. A gente vai descer. Essa é uma prova de correção para o alinhamento, mas a gente fez a outra vez, né? Olha, a gente começa a ver... E tem um sistema pessoal de luzes que fica vermelho, branco. Você vai alinhando a... Você alinha com a pista, mas você tem que alinhar com a altitude que você vai descer. Alinha um pouquinho. Imagina como se fosse um funil, que a gente vai afunilando para a pista. Já começa a aparecer. É, já está aparecendo a iluminação. Então a gente para descer aqui. O vermelho quer dizer que a gente está muito baixo. Isso. O seguro aqui na prova de correção, e mantém uma altitude que já já entra na... Na branca, né? Isso. Que é o perfil da... A pista da direita é mais longa? A verdade é da esquerda. É da esquerda mais longa. É, mas é usar... Em Guarulhos se convencionou de usar na esquerda para decolagem e a direita para pouso. Ah, tá. Facilita o fluxo. Entendi. Já ficou um pouquinho branco. Daí aqui, pessoal, tem umas brancas que a gente tem que seguir mais ou menos essa descida. Então a gente vai olhando a mira e a parte de descida. Tá no localizador, tá fazendo a correção do localizador. E vai segurando a rampa até ela ficar dentro da rampa. Quando ele entrar na rampa... Ó, tá branco agora. Isso. Pode baixar. Que é bem a bolinha, ó. Muito legal. Vai baixando o nariz. A velocidade tá boa, né? Isso. Agora a gente vai colocar o trem. Ele vai estar... Ó, já baixou o trem. Dá pra ver que tá bem branco ali, então a gente tá na altitude boa. É, ele tá começando a ficar alto. Aí vai baixando o nariz. E essa é uma boa hora para usar. O recurso do flaco mesmo. Ó, aumentou o flap. Aqui que regula, pessoal. Então você aumenta a área de... A área da asa, né? Então dá mais sustentação para o avião nessa velocidade mais baixa. Um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho vermelho agora. Branco de novo. Isso. A correção que você faz em cima do... Do... Do losangulo aqui que tá... Ele tá te chamando. Uma hora ele tá pra cima e outra hora ele tá pra baixo. Isso. 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 E pessoal, aqui é... É muita suavidade no comando. Assim, tudo muito suave. A gente tá um pouco baixo. É só que você regula a tua razão de tecido para ficar próximo. Ó, mas... Ó, para branquinho... Pode ir para baixo. Uma hora ele esteja lá, dois a dois, vai começar a ficar três a um. Três a um já é uma... Ligeiramente alto. Solta um pouquinho, né? Deixa ele bem tranquilo. Ó, já alinhando, pessoal. Que legal. Ó, jogou um pouquinho, a mãozinha para baixo. Agora ele vai encaixar naqueles dois a dois. Ó. Ó, que legal. Ó, que legal. Pouso, ó. Isso. Um negócio. Pouso feito aqui, que legal. O único que a gente fez, a gente fez esse exercício, só praticou a prática aqui, mas sem todos os parâmetros que deveriam ser feitos, que é o check-divin. Claro, claro. A gente só pôs no chão, olha aqui. É, só para fazer uma passagem entre a decolagem e o pôso aqui. Mas ó, um voo de oito minutos, muito legal para conhecer. Então, agora, por exemplo, se a gente acelerasse aqui e quisesse decolar de novo. Não, a gente não tem a distância aqui. Não tem uma marcação de saber. Olha, alguns aeroportos têm até uma faixa que mostra, uma placa, melhor dizendo, que mostra qual a distância remanescente. Outras aeronaves também têm isso no próprio sistema. Aqui a gente não tem a distância correta. Então, seria meio que empírico saber, para este peso, qual o restante de pista que nós teríamos para fazer uma decolagem normal. E a gente poderia trabalhar com os flaps, a tendência natural é, quando você tem pouca pista, você tem um aumento de flap, que você aumenta a área da asa para poder ter uma sustentação maior com baixa velocidade. Mas isso tudo é, preferencialmente, a gente calcula, a gente usa as tabelas para calcular a velocidade correta com a distância correta, que é o que as empresas fazem. Legal, gostei muito. Vamos fazer mais um voo aí. Mas achei muito legal, pessoal. Então, quem quiser conhecer, venha um dia conhecer aqui a Delta 5 Simuladores. Tem o 737 que a gente está andando, tem o Airbus, o A320, tem o Baron e a gente vai tentar conhecer todos aí. King Air. King Air. Então, vamos para mais um voo e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu.